Oi, e olha quem veio te encantar novamente, a bebê Louise. A bebê Louise tá aqui, charmosinha, dormindo, tirando aquele soninho gostoso. E hoje, nesse vídeo, agora, nós vamos fazer o cabelo da bebê Louise. A bebê Louise, eu usei essa peruquinha, eu usei uma lã frisada, tá? Com agulha número 3. E eu fiz umas carreirinhas simples pra fazer essa peruquinha, essa toquinha. A pontuação tá aqui do lado pra vocês, é uma pontuação simples, tá? E na hora, depois que a gente termina, a gente não vai cortar o fio, né? A gente vai arrematar e deixar um fio grande e vai encaixar a peruquinha assim, tá? Eu não vou encaixar a peruca assim, ó, como se fosse um chapéuzinho. Até poderia, né? Ficaria bem bonitinho. Mas eu vou encaixar a peruquinha assim, desta forma, porque eu pego toda essa parte aqui de trás, né? E depois, posteriormente, eu vou fazer a franja e colocar a chuquinha e etc e tal. Então, eu venho aqui beirando a parte aqui das orelhas e eu vou prender a peruquinha aqui com aquele pedaço de linha, né? Que eu arrematei e deixei um pedaço. Desta forma assim, ó. Pego um pontinho da cabeça e um pontinho da peruca. Eu tô usando uma lã frisada, mas pode ser aquela lã normal, né? Aquela lã simples e agulha número 3, tá? Pra fazer essa peruquinha. Mas você pode fazer aí as adaptações. É uma peruca super simples, só pra realmente cobrir essa parte da cabeça da bebê Louise. Eu vou fazer toda a volta. Depois que eu prendi a minha peruquinha toda, eu vou fazer a franja. E aí, essa lã, tá vendo? Que ela é toda frisadinha. Eu vou passar ela aqui, ó, de um lado pro outro. Ó, prendo aqui, venho com a minha lã, toda a minha agulha, tá? Tô fazendo com um fio só, mas você já pode fazer com um fio dobrado. E aí, eu venho aqui pro outro lado, sempre partindo aqui perto da orelha. Esse cabelinho é bem parecido com as franjas, né? Franja da Melissa, a franja da Bela, várias outras franjas de outras bonequinhas minhas aí do canal, que são da mesma forma. Então, eu vou e volto, faço esse movimento de ida e volta, tá? Vou pro lado direito, faço um ou dois pontos, duas carreirinhas, venho depois pro lado esquerdo, faço a mesma coisa, e eu vou fazendo assim, de um lado e do outro. Prendo um pedacinho aqui, volto com a minha linha, posso fazer isso de forma dupla, tá? Prendo aqui da mesma linha, né? Prendo aqui, e vou fazendo assim. Desta forma, e toda a franja, tá? Então, aqui eu venho, pego um pontinho, e vou fazendo assim. É uma franja bem simples, você pode desenvolver aí, usar uma outra técnica também, pra colocar esse cabelo. Eu vou prendendo aqui, e eu vou colocando. Eu quero essa franjinha bem cheia, então eu vou fazer uma, duas, três vezes, até que a franjinha fique bem cheia. Posso até usar lã dupla, já na linha, porque facilita o trabalho. Então, às vezes eu prendo aqui no meio, né? Eu já tenho aqui aonde prender, e vou fazendo assim. Tá? Vou preenchendo aqui os espaços vazios, e vou dando o formato da forma, né? Que eu preferi aqui. E aí, o artesão também, vocês vão desenvolvendo suas técnicas, vão colocando a franjinha do tamanho, e da forma como vocês quiserem. Uma franjinha mais rala também fica bonitinho, né? Por ser uma bebezinha. Então, a gente vai fazendo assim, e vai colocando os fios aqui, de maneira que lhe agrade, tá bem? Então, a gente vai fazendo aqui a parte da franja, toda essa parte da franja. E eu quero uma franja bem gordinha, né? Então, eu vou preenchendo aqui, e já já eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar essa franja da minha bebê Louise, ok? Então, essa é a cabeça da Louise, é o projeto novo do canal, e a gente tá aqui fazendo a franja, tá? Porque eu quero que fique bem cheinha. Olha lá como ficou a franja, bem cheinha, bem gordinha, e a gente já consegue ver, né? A cabeça da bebê Louise. Olha, duas opções de cabelo. A gente pode fazer chuquinhas, assim, né? Como essa aqui, que é com a própria lã. Chuquinhas cheias com o mesmo enchimento, né? Que eu uso na bonequinha. Carreiras simples, vou colocar aqui pra vocês. E aí, depois, a gente vem e costura essa chuquinha aqui, fazendo esse movimento aqui, ó. Olha, essa é uma opção de cabelo para a bebê Louise, tá? É uma opção bem bonitinha e bem rápida também, e não gasta muita linha fazendo esse tipo de chuquinha. Porque a gente faz como se fosse uma bolinha, bota enchimento e depois prende. Mas, eu não vou fazer essa chuquinha pra essa bebê Louise aqui, tá bom? Eu vou usar essa linha aqui central, vou marcar aqui a parte central, e vou colocar fio a fio no centro e aqui na lateral, tá? Aqui no centro e aqui por essa lateral, porque eu quero fazer uma chuquinha aqui, e a mesma coisa do outro lado. E aí, eu vou pegar fios, aí esses fios têm aproximadamente 48, 50 centímetros, dobradinhos ao meio, tá? E eu vou prender aqui, tanto na parte de baixo, quanto no meio, pra depois fazer a chuquinha. Eu quero chuquinhas cheias, né? Porque eu acho que essa cabeça ficou um pouco menor do que eu queria. Então, eu vou fazer chuquinhas bem cheinhas, pra minha cabeça ficar bem volumosa, tá bom? Então, ó, já fiz aqui numa lateral, vou mostrar pra vocês. Essa lateral já está pronta, eu coloquei chuquinhas em toda, ao redor, né? Não coloquei aqui no meio, não, ó, o meio tá vazio, tá vendo? Eu só coloquei ao redor, aqui, e centralizei aqui, passei aqui no meio também. Fiz no meio e ao redor da cabeça. E aí, a gente prende aqui, ó, com um lacinho, pra fazer a chuquinha, né? E a cabeça da bebê Louise, tá? Eu vou prender aqui, poderia fazer trancinha, colocar mais pra cima, mais pra baixo. E como é que eu estou fazendo isso? Eu tô pegando a minha agulha mesmo, normal, aquela, né, tirinha que eu falei pra vocês, de 48, 50 centímetros. E eu tô prendendo aqui, ó, a minha lã normal, assim. Eu vou prender fio a fio, mas só pelas laterais e aqui no meio. Vou fazer uma carreirinha aqui no meio e aqui na lateral, só. Não vou colocar no meio, no centro da cabeça, tá? Então, eu vou colocar aqui, pelas laterais. E aí, depois que estiver bem cheinha, eu vou prender e vou colocar um lacinho. E aí, a cabeça da bebê Louise já está pronta, tá? Então, pra quem tá aí com o PDF fazendo a cabeça da bebê Louise, ela já vai ficar assim, com este formato. Eu botei um lacinho aqui e ela ficou muito linda, né? Então, a bebê Louise, quem tá fazendo, né, já tá aí com o PDF, com todos os movimentos, toda ajeitadinha. PDF já tá à venda lá na lojinha virtual, tá? Então, quem tiver interesse, clica lá, vai na lojinha, adquira seu PDF, que ajuda aqui, né? Ajuda o canal a crescer também com a sua visualização. E qualquer dúvida, é só colocar nos comentários. Se não tiver dúvida também, se quiser aguardar o passo a passo, é só aguardar que em breve, todo esse passo a passo do corpinho da bebê Louise vai estar aí disponível pra vocês. Tá bem? Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like. Se quiser o PDF, vai pra lojinha. E qualquer dúvida, gente, é só perguntar, ok? Beijos!